Salve rapaziada, salve galera, canal de Ajudício na área mais uma vez. Hoje vamos estar aqui fazendo uma comparação entre o treino de boxe de Júnior Dublê e a preparação de Acelino Popo Feita. Júnior Dublê que foi substituto de Naldo nos desafios da grande luta contra a Popó que ia rolar, porém, Naldo pulou fora. Ele conheceu ali que não dava pra ele, deu aquela desculpinha ali de agenda lotada, que não tava tendo tempo pra treinar, e ó, vazou fora. Então o primeiro a se prontificar foi Júnior Dublê. Óbvio, tínhamos Bambam também na fila, mas segundo Popó, era uma carta fora do baralho, né, na fila, para que essa luta pudesse acontecer. Então tivemos aí aquele episódio que, sinceramente, não convenceu ninguém, né, postei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, posso estar deixando o link aqui na descrição e na tela final do vídeo, para que vocês possam ver, né, onde o Júnior Dublê vai até Popó no aeroporto do Rio de Janeiro e faz aquele marketing todo ali, aquela encarada feia, aquele porra e porra, aquela discussão que, sinceramente, não convenceu ninguém e todos sabem que era nada mais nada menos a promoção para esse confronto. Segundo informações, a luta já tá confirmada e vai acontecer no Fight Music Show. É evento esse que Popó também lutou com o Anderson Nunes e Pelé Lange. Então vamos aí pra terceira luta de Popó, dessa vez contra o ator Júnior Dublê. O ator de pegadinha aí que tem um canal muito famoso no YouTube, Júnior Dublê. E vamos estar comparando agora o treino dos dois, a preparação de Júnior Dublê e o treino de Popó Freitas. Vamos ver se Júnior Dublê é isso tudo mesmo que ele diz que é e se ele tem condição mínima de subir naquele ringue contra a Popó. Então, bora pro vídeo. Preste atenção no treino desse cara. Preparação pra lutar contra o Popó, hein, tá ligado, hein. Preparação pra lutar contra a Popó, hein, tá ligado, hein. Fala aí, galera. Dica pra gente aqui nos comentários. Não deixe de comentar aqui e dizer a sua opinião. Você também tá achando que já tá feio demais pra carreira de Popó ficar aí marcando esses desafios com esses caras que não são lutadores? Quem aí acha que as próximas lutas de Popó deveria ser no mínimo contra ex-lutadores? Como foi o segundo confronto dele com José Pelé Lange? E que diga-se de passagem que ele se saiu muito bem. E eu preguntei aqui nos comentários o que você acha disso, pessoal. E não se esqueça, é lógico, deixa aquele like e se inscreve no canal pra ajudar um amigo e ficar por dentro das notícias do mundo da luta. Boa-se!